Olá, meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e estou aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. Doa a quem doer, o maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos este vídeo, eu peço a toda a nação celeste que não se esqueça de deixarem o seu gostei e também de se inscrever aqui no nosso canal, porque vai mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e assim ele vai recomendá-lo para outros cruzeirenses. Eu conto demais com o apoio da maior torcida de Minas Gerais. Chega de enrolação e simbora para mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Seguinte, a informação é do jornalista Samuel Venance e também Guilherme Pio da Rádio Tatiaia, que nos informam de que pode acontecer um empréstimo do volante Rômulo, jogador que pertence ao Lacerena do Chile. Ele pode chegar na Toca da Raposa para a temporada de 2022. Segundo os jornalistas, a comissão técnica do Cruzeiro já assim conseguiu a aprovação e nomes podem ser colocados nesta possível negociação. Lembrando a vocês, o portal de Osmedibre trouxe a informação recentemente para nós de que o Lacerena tentou trocar o zagueiro Paulo pelo volante Rômulo, jogador que joga também na lateral direita também como volante, tem 21 anos de idade. Agora a informação que chegou é de que o atacante Zé Eduardo pode ser uma opção no negócio, ou seja, Zé Eduardo iria para o futebol chileno, enquanto o Rômulo iria voltar para o Brasil. Renato, gostaria desta negociação? Na minha opinião, seria excelente. Até porque o atacante Zé Eduardo não vai ser utilizado na temporada de 2022, ele não foi utilizado quando o Cruzeiro tinha carência no ataque do Cruzeiro, então na temporada de 2022 que o Cruzeiro promete ter uma concorrência maior nesta posição, aí você pode ter 100% de certeza que o atacante Zé Eduardo vai continuar sem ser utilizado. O volante Rômulo pode sim voltar. Lembrando, ele se destacou no Cruzeiro durante 2018-19 e quando chegou a hora do Cruzeiro comprá-lo em definitivo, perdeu o prazo. O Cruzeiro estava um caos naquela época de 2019 e acabou perdendo o prazo para a compra do Rômulo. Aí acabou aparecendo a oportunidade dele ir para o Lacerena do Chile. Ele mesmo já falou que tem vontade de voltar ao Brasil e seria, na minha opinião, outra aposta do Cruzeiro. Rômulo cresceu de rendimento lá no Chile, amadureceu mais, se tornou um atleta mais experiente e mais capacitado para voltar ao Cruzeiro. Acho, sim, uma aposta válida para ambas as partes, tanto para o Lacerena, que vai ter um atacante que ainda é promissor, que é o caso do Zé Eduardo, quanto para o Cruzeiro, que vai ter o retorno de um cria das suas categorias de base. Vamos aguardar para saber se esta negociação vai ou não avançar. Lembrando a vocês, informação do jornalista Guilherme Pio e também Samuel Venâncio, da Rádio Tatiaia. Ontem foi um dia de luto para muitas torcidas do futebol brasileiro. Isso porque um dos maiores memes de toda história morreu. Isso mesmo, o Atlético não tem bi foi um meme que morreu. Agora nós teremos que dar início a outro meme. E o Tri? Calma aí, frangaiada. Quem tem mais? Tem quatro aqui em Belo Horizonte. É como o Borges falou. Campeão? Muitos são. Bi? Pouquíssimos. Agora Tri e Tetra em Minas Gerais? Só o Cruzeiro. Vocês acharam difícil ganhar um bicampeonato? Agora tenta ganhar dois brasileiros consecutivos, 2013 e 2014. Aí você vai ver o que é dificuldade de verdade. Uma coisa que o Cruzeiro conseguiu na temporada de 2013 e 2014. Então baixa a bola. O que você conquistou? Ó, eu já vivi há muito tempo. É a primeira vez na história do futebol mineiro que o Atlético conquista um título importante nacionalmente. E o Cruzeiro não. Até porque quando o Atlético conquistava, o Cruzeiro ia lá, carimbava um título também. Nunca, nunca tivemos desta situação. O torcedor cruzeirense, neste momento, está passando o que o torcedor atleticano viveu toda a sua história. Todos os seus 100 anos de história. E não se preocupa não. Eu prefiro ficar três anos sofrendo do que 100 sendo atleticano. Cruzeiro até morrer. O nosso quadro de olho no mercado está de volta. E a indicação desta vez é de um lateral direito. Uma posição que o Cruzeiro tem muita carência durante estes últimos anos. E o nome que eu vou colocar para vocês é de um atleta que tem sim o seu contrato se encerrando. E é totalmente viável para o Cruzeiro. Eu estou falando do lateral direito, o Gabriel Dias. Jogador de 27 anos de idade. Que pertence ao Ceará. Eu vou até pegar os números deste jogador aqui para vocês. Em 2021, o Gabriel Dias fez 31 jogos e 2 gols pelo Ceará. Em 2020, ele estava atuando pelo Fortaleza. Ele fez 47 jogos, 2 gols e 3 assistências. Em 2019, ele fez 38 jogos pelo Fortaleza, 2 gols e 2 assistências. Em 2018, pelo Inter, ele fez 24 jogos. Em 2017, pelo Paraná Clube, ele fez 47 jogos, 3 gols e 2 assistências. Em 2016, ele estava no Bragantino. Ele pertencia ao Palmeiras e estava no Bragantino. Fez 23 jogos e 3 gols. Ele tem passagens também por Mojimirim, em Boa Esporte, aqui de Minas Gerais. E foi revelado nas categorias de base do Palmeiras. Gabriel Dias tem 27 anos de idade. Um lateral rápido. Gosto muito quando ele sobe para o ataque. Tenho que admitir que ele peca um pouco nas coberturas. Mas quando sobe para o ataque, se torna um lateral bastante ofensivo. O contrato deste jogador vai ter o dia 31 de 12 de 2021. Ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato. Em janeiro, ele já poderia estar na toca da raposa. Sem dificuldade alguma. Até porque, até este momento, o atleta ainda não renovou o seu contrato com o Ceará. Acho uma aposta válida. Mas a opinião que realmente importa é a de vocês aí de casa. Acham que o Gabriel Dias poderia ser um bom reforço para o Cruzeiro na próxima temporada? Ou vocês acham que tem nomes melhores como oportunidade de mercado na lateral direita? Seguinte, o pessoal do Globosport.com trouxe uma atualização de alguns jogadores que podem estar de saída do Cruzeiro. Jogadores do sistema defensivo. Olha só, vamos começar com o lateral esquerdo, Jean Vitor. Que foi revelado até mesmo recentemente pelo jornalista Samuel Venance de que o Botafogo de São Paulo tem interesse na sua contratação. Jean Vitor que não deve ficar no Cruzeiro. O lateral direito, Norberto, tem vínculo só até o final do ano. É outro jogador que não deve ter continualidade na toca da raposa. E outro atleta é o lateral direito, Raul Cáceres. Que quando ele atuava com o Vanderlei Luxemburgo lá no Vasco, ele era titular antes da chegada do Vanderlei. Depois que o Vanderlei chegou, o Cáceres perdeu posição e acabou saindo do Vasco. E a mesma coisa deve acontecer aqui no Cruzeiro. Cara, o Cáceres é muito azarado, porque destes três laterais que nós temos, na minha opinião, ele é o mais capacitado para assumir a titularidade do Cruzeiro. Mas vamos admitir, ele pegou o Vanderlei e o Vanderlei não gosta do Cáceres. O Vanderlei não bate com o Cáceres, não utiliza ele em nenhuma equipe por onde ele passou. Olha só, vamos ter também mudanças nas agas. O zagueiro Leo Santos já foi anunciado, Josep Saída, Rodolfo dificilmente ficará. O que deve ficar é o zagueiro Eduardo Broc. Na minha opinião, é o único que está garantido. Maicon já chegou, Matheus Silva também deve fechar. E o próprio Luxemburgo deve incorporar pelo menos um zagueiro da base para o profissional. Na minha opção, os dois ali mais capacitados para assumir, eu que acompanhei, o zagueiro Paulo, que já teve passagens pelo time principal, e também o zagueiro Matheus Vieira. Mas acredito que ambos vão jogar a Copa São Paulo para decidir qual deles vai ter que incrementar o elenco principal do Cruzeiro. Acredito até mesmo nas possibilidades dos dois subirem para o time principal e receber oportunidades. E Renato, o zagueiro Everton, cara, o Everton subiu novo. Eu acho que ele deve ter mais participações no time sub-20 do Cruzeiro antes de fazermos uma avaliação se ele deve ou não ficar no elenco principal. O Ramon é outro jogador, só que tem contrato com o Cruzeiro, mas também deve sair. Até porque Léo Santos está de saída, Rodolfo também está de saída, e no final do Campeonato Brasileiro, o Ramon era reserva dos dois zagueiros. Então, se eles dois estão de saída, imagine então o zagueiro Ramon. Ele que não deve ficar no Cruzeiro mesmo. Vamos aguardar, porque um desmanche pequeno no sistema defensivo do Cruzeiro deve acontecer. E eu estou falando só do sistema defensivo. Do meio de campo para frente, nós também teremos muitas novidades até o final do ano. Então é isso, nação celeste. Desde já agradeço a cada um de vocês pela participação especial em mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou do nosso trabalho, então não se esqueça de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no nosso canal. Se ainda não conhece o nosso Instagram, o camarote esportivo 3.0, então não perca tempo, porque o conteúdo de lá é diferente do conteúdo aqui do canal. Vale muito a pena conhecer. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!